Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar um formulário na frente do site pra quem usa ACF. Muitas vezes você tem lá o painel administrativo, que é colocar um formulário na frente mas não sabe como, e hoje você vai aprender. Então fique comigo. Um dos plugins que a gente vai usar hoje é esse aqui, o ACF Front-End Form for Elementor. É um deles que você coloca o formulário via o ACF mesmo, lá no Elementor. E o outro é esse aqui, Gravity Form mais Custom Post Types. Também é um deles. Só que daí você precisa do Gravity Form, tá? São muito bons eles, bem prático. Vai depender da tua necessidade, tá? Então bora lá. Aqui ó, aqui eu coloquei um formuláriozinho, vou deletar ele aqui só pra vocês verem. Esse aqui, é daquela página que a gente tava mexendo na aula passada. Se você não viu a aula passada, eu vou deixar nesse card aqui pra você poder voltar lá e acompanhar. Aqui no Elementor você vai digitar ACF e já vai aparecer. Você arrasta aqui pra dentro do site. Essa parte aqui, onde tá Main Action, você vai colocar New Post. Se você estiver em português, vai estar Novo Post, né? Então é bem tranquilinho. Essa parte aqui da mensagem, é a mensagem que quando a pessoa salva o formulário, quando a pessoa envia o formulário, é essa mensagem aqui de cima, de sucesso, tá? Então, vou colocar aqui ó, sua mensagem foi enviada com sucesso. Daí você vai depender do teu formulário, né? Às vezes é um formulário de contato, é um orçamento, daí você vai adaptar de acordo com o teu formulário. Aqui a mensagem, essa parte After Reload, o que que é? Aqui no meu, eu escolhi, quando ele der a mensagem, ele volta pra edição. Então, o certo seria você colocar aqui Clear Form. Então, quando ele der o Reload, você enviou a mensagem, ele vai voltar pra uma página limpa. Não vai voltar mais pra essa página aqui de edição. Aqui esses campos estarão limpinhos. Aqui embaixo, vamos escolher aqui a estrutura. Aqui ó, onde tá ACF Fields, você vai clicar nele, vai clicar de volta. E aqui ó, você vai escolher, que às vezes ele não carrega, tá? Aqui carregou de primeiro, porque já tava salvo. Às vezes ele dá um pauzinho, um bugzinho, assim, e não carrega. Aqui você vai escolher o teu campo do ACF. Aqui no caso, eu vou escolher velas acesas. Já vai aparecer aqui ó, se fosse depoimentos, por exemplo. Ele pega o velas acesas e o depoimentos juntos. É bem legal. Aqui você pode escolher algum campo que você quer, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, depoimentos, que é um campo grande. E vou tirar alguma coisa, nome, por exemplo. Vou tirar o nome aqui, ó, ele já some. Então, é bem legal, sabe? É bem prático esse aqui. E você vai conseguir fazer um monte de coisa. Aqui embaixo, a mensagem do botão, né? Enviar ou salvar mensagem. Aí vai estar a sua criatividade, tá? Eu gosto de usar enviar. Essa parte aqui, ó, você muda aqui embaixo. Label. Vou colocar formulário de contato. Ó, já mudou aqui embaixo. E esse edit post, ele é aqui em cima. Ficou ruim, né? Duplicado os dois. Eu vou colocar nome aqui embaixo, pra ficar melhor. Só pra questão de visual mesmo. Digite seu nome. Então, pra ficar mais bonitinho, tá? Aqui é os campos personalizados que a gente tem. Você não precisa mexer nisso agora, tá? Pode ficar, deixar do jeito que tá, padrão. As permissões, você... Se você for deixar pra front-end aqui, vai pra usuário comum, então você vai ter que tirar as permissões, tá? Você vai desmarcar aqui. Então, ele vai servir pra qualquer usuário. Qualquer pessoa. Aqui, se ele vai dar uploader, não. As limitações, aqui só na versão pro, tá? Se você tiver a versão pro, você pode por limite das pessoas preencherem o formulário, isso é bem legal. Aqui, questão do display, né? Você quer ir moldar ou não, que aquele tipo, é... Lightbox, que você clica aqui, ele vai fazer um moldar, vai aparecer um lightbox aqui, mas não é o caso. Não é o nosso caso. E tem aqui, você pode esconder aqui, ó, os campos, tal. Esconder o label, né? O label é o nome do... O título do campo. E aqui, você pode esconder a... Se ele é obrigatório ou não, ó. Isso aqui é um detalhe bem legal, sabe? De estética, porque você teria que fazer isso no CSS, se você não quisesse que mostrasse. Então, fica bem legal, sabe? Ele... Ele é essa parte aqui, ó. Ah, tem um separador também, ó. Você pode ter um separador aqui do... Do formulário ou não. É basicamente isso, tá? É bem... É bem simplesinho, você não precisa mexer em muita coisa. Aqui no action, aqui, só que você tem que lembrar de... Colocar aqui, ó... Se você quer que... Que ele vá pro post ou não. Eu coloco sempre aqui, ó. New post e url. Aqui é new post também. Mas poderia ser edit post. Você pode mandar pra uma url que você queira, depois enviado também. Não tem problema nenhum. Ou você pode dar o reload também, que é... Tranquilo, tá? Você vai escolher qual que é melhor pra você nesse caso aqui. Aqui em cima, sempre new, né? Porque o formulário é new. É um formulário novo. Nunca vai ser o mesmo formulário. Seria edit se fosse dentro do painel, se você fosse editar alguma coisa, mas não é o caso. Então, new. Só lembrando aqui, new. Aqui você vai escolher qual que fica melhor pra você. Que é essa parte aqui, né? Que se ele vai pra um formulário novo. Se vai aparecer pra edição. Ou se ele vai pra uma página do seu gosto. Então, é bem prático. Aqui também, ó. Não precisa mexer em muita coisa. Aqui você vai escolher o seu ACF, né? O campo do ACF. E o resto aqui, não precisa mexer em muita coisa, né? O post, você vai mexer em algumas coisas aqui. Aqui uma coisa que é muito, muito importante. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. É isso aqui, ó. New post type. A gente tá fazendo um post? Não, a gente não tá fazendo um post. A gente tá fazendo velas. Que no caso é o velas acesas ali. Então, eu vou ter que acessar aqui, ó. Se você não fizer isso, não vai funcionar. E você vai ficar se batendo. Achando que tá errado, que não tá dando certo. Se você deixa post aqui, ele vai botar um post novo. Ele vai colocar um post novo. Não é isso que você quer. Você quer velas acesas. Ou depoimento, que é o campo que você criou no ACF. Então, isso é muito, muito importante. Eu gostaria que realmente você prestasse atenção nesse momento. E aqui ele mostra se você quer que salve como rascunho ou não. Mas não precisa mexer nessas opções, tá? Só se você realmente precisar. Então, eu vou salvar aqui. O idem Ricardo. E a data, eu vou colocar dia 23. Não, eu vou colocar dia hoje, dia 22. Enviar. Ó, tá vendo? Ele fez o reload da página. Passou uma mensagem com sucesso. E agora veio em branco. Que eu marquei ali. Que eu queria que ficasse em branco. Vamos ver lá dentro do site como é que tá. Ó, aqui em todas as velas. Ó, o idem Ricardo. Acabei de preencher, ó. 16 segundos. Acabei de preencher aqui, ó. Olha como é facinho. Muito fácil. Muito mesmo. Agora a gente vai pra parte 2 do vídeo. Então, a gente já fez com aquele plugin do ACF, né? E agora a gente vai fazer com o Graphiform. Aqui eu tenho um campo título. E aqui eu tenho um campo data. Como que eu fiz eles? Eu vou deletar aqui pra vocês verem. O campo título eu peguei daqui, ó. Você vai vir aqui em campos de post. Vai clicar aqui e vai arrastar o título pra lá. O data é esse aqui, ó. Campo personalizado. Ele só aparece depois que você instala aquele plugin, tá? Clica aqui e vem pra cá. Tá? Aqui a gente vai pôr o nome data. Aqui embaixo é o tipo do campo, que é data. Aqui você vai selecionar o nome do campo lá nessa seleção aqui, nessa lista, né? O nome dele é data. Esse campo aqui você deu o nome de data aqui no ACF, tá? Então você pode pôr o nome que você quiser. Se fosse data 55 aqui, ó. Você ia marcar lá data 55. Mas aqui nosso nome é data, tá? Então aqui o tipo de seletor que é. Eu vou usar seletor de data. E aqui eu vou colocar um ícone de calendário. Aqui embaixo a gente vai marcar o formato da data, que é formato brasileiro. E não vou marcar obrigatório. Uma parte importante é aqui, ó. Título do post. Aqui a gente vai marcar pra onde que vai esse formulário depois que ele salvar, tá? Pra onde que ele vai. Depois que a gente fizer o envio. Se ele vai salvar em posts. Ou se vai direto pra página que a gente criou. Então depois que eu fizer o envio aqui, ali naquele campo do post, ele vai dizer pra onde que é, tá? Então a gente vai marcar aqui, ó. Se é post, não é post. Ele é velas. Então eu vou marcar velas aqui. Se ele tá publicado, se é rascunho. É importante você marcar como rascunho. Se for um assunto que seja delicado, tá? Então é interessante. Porque daí você vai poder verificar. Mas se não vai ter ninguém pra verificar, você coloca publicado. Eu vou marcar rascunho aqui, tá? Aqui o tipo do, é o autor, né? Sou eu mesmo. E aqui, ó. Use o usuário autenticado pra abrir o autor. Não precisa mexer nisso, tá? Formato do post também precisa mexer. E a categoria a gente vai colocar aqui, velas acesas. E não precisa mexer em mais nada. Cliquei em atualizar. E agora a gente vai pra lá, pra parte do, aqui do elemento, tá? Aqui o nosso ID é o 2. Então eu já coloquei aqui, ó, ID 2. E coloquei como chartcode, tá? Você pode usar via HTML, se você quiser. Você pode pegar um texto aqui e arrastar pra cá. Clicar aqui em adicionar formulário. Ou você pode vir aqui, editar graphic form. E já vai aparecer o teu bloquinho e arrastar pra cá. Faz o que for mais fácil pra você, tá? Então vamos atualizar aqui. Eu tô com a página aberta. Eu vou dar um F5 nela. Aqui a gente vai colocar título, master, plus. E aqui a gente vai colocar uma data. Vou colocar dia 22. E vou clicar em enviar. Olha só, já foi pra lá. Então vamos ver lá na nossa página como que ficou. Vamos botar aqui. Aqui em registros. Vamos ver se ele foi pra registros. Ó, tá em registros aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar em registros também, pra você poder ver o post. Se você tiver algum usuário ou editor, ele vai poder ver o post que tá aqui. E também ele está em velas aqui, ó. Todas as velas. Ó, tá aqui com o rascunho. E daí que aqui em post você vai poder manipular ele. Outra coisa que é legal, usando o Gravity Form, é que se você quiser, por exemplo, fechar aqui. Se você quiser enviar pra algum colega teu, você pode colocar um campo lá e mandar ele enviar também. Aqui, ó. Vamos em formulários. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Em notificações. Clica em editar. Aqui você pode enviar aqui, ó. Com cópia oculta. Então, se aqui se esse formulário você quisesse mandar pra alguém, pra algum colega, por exemplo. Envie pra meu amigo alguma coisa assim. Vou montar pra vocês verem aqui, ó. Vou montar pra vocês verem. Isso aqui fica um plus pra quem ficou até agora. Quem tá assistindo o vídeo até agora vai ter esse conhecimento. Ó. Vamos colocar aqui uma sessão. Aqui embaixo. Opa. E vamos colocar aqui um campo de e-mail. Cadê o campinho de e-mail aqui? Aqui o campinho de e-mail. Aqui embaixo. E aqui a gente vai colocar um campo de seleção. Caixa de marcação. Uma exceção. Caixa de marcação. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, vamos clicar aqui. Deseja enviar para um amigo? Vamos apagar esses outros. E aqui sim. Isso é bem legal, tá? Eu demorei bastante pra descobrir essa questão de... De... Condicional aqui pro... Pro formulário. É bem interessante mesmo. Aqui a gente vai colocar um condicional. Nessa sessão aqui. Como que ela é? Aqui a gente marcou. Deseja enviar para um amigo. Se tiver marcado, ele vai mostrar esse conteúdo aqui. Se não, não vai mostrar nada. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, vamos clicar aqui em caixa de seleção. Caixa de sessão. Avançado. Ativar lógica. Então, aqui, ó. O campo deseja enviar para um amigo vai estar marcado. Deseja enviar para um amigo? Sim. Se tiver marcado ele, ele vai mostrar essa sessão aqui. Por isso que tem que ser sempre essa sessão pra você fazer essa lógica. Não é uma coisa... Você pode fazer de outras maneiras. Mas a maneira mais fácil é essa. Clica aqui em atualizar. Aqui, ó. A gente tem o formulário. Eu vou atualizar ele aqui. E aqui em CCO, cópia oculta. Eu vou mandar marcar o e-mail do amigo. Ó, o e-mail do amigo aqui, ó. Aqui, aquele e-mailzinho do amigo. Aqui, você vai colocar teu nome. E aqui, o e-mail seu, né? Que vai receber teu e-mail. Então, vamos atualizar. Deseja enviar para um amigo? Sim. Olha que legal. Olha que bacana esse aqui, hein? E aqui, a gente pode esconder essa sessão também, tá? Você não precisa deixar ela mostrando aqui, não. Você pode esconder ela, tá? Deixa só o uso administrativo aqui, ó. Deixa oculta aqui, ó, tá? Não deixa ela aparecendo para não ficar feio. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem legal. Bem diferente, né? E eu sei que, realmente, muita gente usa o ACF e vai aproveitar essa dica. Então, a sexta-feira, lembrando que sexta-feira vai ter a continuação da aula passada. Se você perdeu, clica nesse card.